Olá meus amigos, minhas amigas, meus queridos que nos acompanham pelo nosso canal, sou Eli Douglas Aguiar Que satisfação galera, estamos aí mais uma vez fazendo um vídeo para publicar no nosso canal, sou Eli Douglas Aguiar Para vocês que nos acompanham, para vocês que nos dão o carinho da audiência de vocês, estamos gravando aqui Dizendo para vocês que, olha o nosso xodó ali, hein bebê, está fazendo vistoria na área Então o que eu estou dizendo é que a gente costuma fazer os vídeos galera, para vocês que nos dão o carinho da audiência de vocês E como vocês podem ver, nós estamos aqui na Orla de Pedrinhas, hoje sábado dia 16 de setembro já, né galera Está quase aí, se findando mais um ano, né, graças a Deus e louvado seja Deus, né Então nós estamos aqui na Orla de Pedrinhas, tá, com as nossas, algumas das nossas produções, né Porque hoje é um sábado comum, né, e também não tem movimento, então a gente não tem quase movimento Então nós trazemos poucos produtos, tá, apesar de morarmos por aqui mesmo, né, mas nós trazemos poucos produtos Eu estou mostrando alguns produtos aí para vocês, ó Nós estamos aqui na Orla de Pedrinhas, né, eu com a minha esposa ali que está, né, tricotando, ou crochetando, né Mostro algumas peças aí que nós temos aí, ó Para vocês, tá bom galera, ó Olha, que lindo, ó Olha que lindo, ó Aí, ó Todos nós que fabricamos, tá galera, nós que fabricamos aí, né, todos esses artesanatos E mudas de cataia também nós temos, ó Para vocês que nos assistem aí pelo nosso canal Temos mudas pequenas Aí uma variedade de artesanato, né Tudo confecção nossa, tá galera Tudo confecção nossa, aqui mesmo de pedrinhas, tá Nós residimos em pedrinhas há mais de Há algum tempo já, né Desde 95 E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né Além das nossas peças aqui É a floração, galera, ó Do Pau Brasil, ó Árvore símbolo do Brasil, né Deixa eu ver se consigo apanhar aqui para vocês, ó Olha aí galera, ó Essa floração do Pau Brasil, galera Nós temos aqui na Orla de Pedrinhas, né Uma árvore frondosa, né Muito bonita Aqui já deve estar com uns 15 metros de altura Eu quero mostrar para vocês Aí galera, ó a floração dela, que bonita Lembrando que estamos em setembro, tá Aí, ó Olha aí galera Uh, caramba Tinha uma abelha que acabei Acabei dispersando, né Tá vendo aí galera Aí galera Floração do Pau Brasil, galera Olha que lindo, ó Olha que lindo, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Olha que lindo, galera Ó, mais um Olha como é lindo Essa árvore, galera Nós temos as mudas também para vender, tá galera Então nós temos as mudas aí de Pau Brasil, né Pau Brasil, Cataya, entre outras aí, tá Aí, ó Aí, ó Olha que lindo, galera Então tá aí para vocês que apreciam o nosso canal aí, ó A gente tá mostrando para vocês aí Um pouquinho da floração aí Do Pau Brasil, tá galera Exclusividade, tá Exclusividade aí de pedrinhas Essa única matriz que nós temos aqui, né Na orla, tá galera Então tá aí, ó Quem gostou, né Quem quiser Curtir aí a nossa A nossa matéria, né O nosso vídeo aí Por favor, tá galera Será muito De muita gratidão para nós, tá É um incentivo Quando vocês assistem Comentam, compartilham E curtem, né E se inscrevem em nosso canal É um incentivo aí Para que nós possamos aí Estar buscando novas Novas publicações, né Renovando as publicações anteriores, né Com novos vídeos Tipo aí a respeito das mudas, né De plantas que a gente trabalha com elas Aí pra vocês É um incentivo pra nós, tá galera Então tá aí, ó Olha aí, ó E acho que não vai dar pra ver, né Porque Aí, ó Olha que bonita Que árvore bonita, galera Estamos aqui na orla de pedrinha, né Tá tranquilo, né Tá tudo tranquilo O maré no momento está baixa, né Bem baixa, por sinal E tá aí, galera Ó Mais flores Do Pau Brasil Pra vocês aí, tá Então ficamos por aqui, tá galera Forte abraço Vocês vindo até Pedrinhas Querendo nos visitar Nos conhecer Nós estamos na orla Aos finais de semana, né E quando não Nós estamos na Rua dos Paulistas Tá galera Aí qualquer coisa Se quiser nos conhecer Nos encontrar aqui na orla E quiser ter um contato conosco Vocês podem estar nos Nos deixando o recado aí, tá Que a gente vai A gente passa o endereço certinho, né Vocês vem até Chega até nós, tá galera Então forte abraço a todos Deus os abençoe, tá E É isso aí Um abraço